Palmeiras enfrentou o Internacional nessa noite chata, hein? Vou falar pra vocês. Em Barueri, rapaziada, jogo pelo Brasileirão. E o que a gente pode falar desse time, né? Vamos começar aqui pela escalação do verde. O Everton, Moreno, Hendrick, Mike, Gustavo Gomes, Lázaro, Piqueires, Rafael Veiga, Murilo, Richard, Rios, Lopes e aí o nosso treineiro Abel Ferreira. Rapaziada, tá claro que esse time aí jogou muito mal hoje, né? Palmeiras não conseguiu aí colocar o seu futebol que a gente espera. Imagina alguns jogadores apagados, como sempre, como sempre. Apesar do senhor Rafael Veiga dizer aí de três assistências, que se inspira no Kaká, que é um jogador que já fez isso, já fez aquilo, aquilo outro, toca pouco na bola e quando toca decide. Mas não dá, rapaziada. Não dá. Não sei o que tá acontecendo com esse meia, porque não adianta ele pensar dessa forma. O Palmeiras, um dos pontos positivos e fortes que o Palmeiras sempre teve e tornou o time aí aguerrido, é a bola que vem no meio campo e a jogada que ele abre. somente bola boa, ele pegar pra abrir, tamo lascado. E o dia que ele tiver bem marcado e a bola não chegar nele, a gente joga com um a menos? É isso? Não tem como. Eu não entendo. Você é meia de um time, a bola não chega em você e você continua ali flutuando, sem mudar a tática, sem mudar nada? É isso mesmo? Eu digo isso do jogador em si. O que o jogador aí pode fazer? O jogador não procura sair, voltar pra pegar a bola, aparecer em espaços diferentes. Cara, é puxado isso. Tem que abrir o olho. Eu acho que se não é um Hendrick nesse time, o time do Palmeiras não tem nada de diferente, gente. Não tem nada de anormal, nada assim que mude a história da partida. O senhor Flaco Lopes, eu já falava isso. Eu falava, gente, o Flaco Lopes marcou seus gols no início do ano, mas eu não tenho confiança nele. É um cara que a gente vê que está melhor, é um jogador que está batendo de fora da área, é um cara que aparentemente ele está mais firme nas decisões, só que dependendo como está o jogo, ele é um cara nulo. Um ponto negativo também de hoje foi a defesa do Palmeiras, meu povo. A defesa do Palmeiras foi, cara, pelo amor de Deus, tenebroso. O menino Wesley, que era do Palmeiras, o que ele fez ali na lateral esquerda, né, do lado do Piqueires, acabou com o Piqueires. Piqueires ficou no bolso dele e deve estar até agora. O Murilo, o que sofreu com o Borré, hein? O Borré perdeu o pênalti, ainda uma zica a menos. Ia ser o primeiro gol dele com a camisa do Inter contra o Palmeiras ainda, né? Olha o peso. E o Murilo também não jogou nada. O senhor Gomes também não, não jogou bem, rapaziada. O time muito desligado. Não sei aí se a rapaziada está meio de saco cheio, não teve uma semana boa, não rolou uma semana de treino. O pessoal está um pouco cansado, porque é disputa de final, é Libertadores, é final, é início de Brasileirão, é muita coisa acontecendo. Vai lá para a Bahia jogar contra o Vitória, aí volta, mal descansa, treina, jogo, sabe? Não sei se é isso. A gente teve jogadores entrando aí, como o Rony, que a única coisa que ele fez certo, acho que foi aquela bicicleta no final do jogo, que não tinha o que fazer. Porque, de resto, mal, péssimo. O Palmeiras ali jogar com o Rony hoje não está dando. O Rony é um cara menos também. É melhor ficar com o Flaco nesse esquema, porque vai que uma bola na área, uma bola alta, dá certo. Então, o time do Palmeiras, assim, no geral, até o Aníbal Moreno estava mal hoje, hein, rapaziada? Vamos falar a verdade. O Palmeiras acabou tomando o gol do Wesley, sem culpa nenhuma, o Everton. Um chute cruzado, cara, não tem como. Ou o cara bate em cima do goleiro, ou chuta cruzado, né? O goleiro tem que segurar o canto da trave, para não tomar gol em cima. E é um lance ali que não chegou ninguém na marcação, né? O Borré levantou a bola, ele já chegou e bateu, cara. Tomar gol do Wesley, olha o que o Wesley jogou no cruzeiro, como saiu do Palmeiras, meu Deus. E te falar, jogou muito hoje, hein? Wesley jogou muito, parabéns. Está melhorando aí. É de verdade. Então, rapaziada, a gente vê alguns jogadores que sumiram na partida, sumiram. O Piqueires, pelo amor de Deus, o Piqueires que ele fez hoje na lateral esquerda do Palmeiras, ele quase acabou com o time. Quer dizer, ele acabou, né, com o gol. Ali uma bola, onde estavam dois jogadores marcando ele, ele vai me dar o tapa para o meio. Para o meio, Piqueires? Caraca, parece juvenil, irmão. O que é isso? Tem que, ó, acordar, acordar. Eu não sei se é esse papo de reformulação que acabou surgindo de ontem para hoje. Todo mundo ficou aí, sei lá, chateadinho no Palmeiras, mas todo mundo ganha bem, tem salário em dia e tem que jogar bola. O principal é isso. O Abel também não está livre de críticas. Errou. Acho que errou em substituição. Hoje, colocar o Rony é um erro, cara. Infelizmente, o Rony hoje é um cara que deixa a desejar. Mas aí, né, tem que tentar alguma coisa. Tem que tentar. E não só no pé do Hendrick. Porque o Hendrick, ele só tem 17 anos e ele já está de saída do Palmeiras. Eu temo a saída dele. Porque se não colocar um jogador que tem o mesmo estilo, a mesma, sabe, a mesma noção, vontade, a mesma garra, a gente está lascado. A gente está ferrado, velho. A gente vai sofrer muito durante o ano por questão disso. Ó, o Inter já ganhou duas, hein? O Inter já ganhou duas. Ó os caras aí disparando. Tudo bem, gente. O campeonato é longo, tudo isso. Mas isso daí não quer dizer que a gente vai ter a mesma sorte de um time lá na frente entregar o campeonato, né? Não ganhar mais nenhuma e deixar a gente chegar. O time do Palmeiras estava no banco de reserva. Vamos lá ver as opções, né? Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Fabinho, John John e Estevam. Rapaziada, a gente tem aqui o Caio Paulista, que poderia ter entrado no lugar ali do Piqueires para ter feito alguma coisa também. O menino Rômulo, ele chegou a entrar, mas muito no final do jogo, meio que na fogueira, né? Gabriel Menino entrar no lugar ali do Aníbal Moreno. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Passa o Rafael Veiga para trás, ou põe o Rômulo para trás e tira. E não coloca o Gabriel Menino, porque hoje colocar o Gabriel Menino é um jogador nulo. Nulo, nulo totalmente. Eu tenho raiva quando ele para para dominar, para para bater uma falta. E vocês sabem que a minha reclamação não é de hoje, porque ele é um cara que joga um ou duas partidas e passa mais 15 sem jogar. Até mais, até mais. É um jogador que não é nível de Palmeiras, puta, aqui nem na China. Longe disso. É um jogador que prejudica demais o nosso time. Prejudica demais. Uma noite para ser esquecida desse time do Palmeiras. Muitas falhas, muitos erros. A Bel pode falar, não sei o quê, campo, torcida. E, cara, não adianta cobrar torcida. Torcida é o menor dos problemas. A torcida não escala, a torcida não corre, a torcida não tenta dar come para o meio da área, para o meio do campo e perde a bola e toma o gol. A torcida não faz nada disso, cara. Quem tem que ir, está indo. É isso que o Abel também tem que entender. Ninguém está pedindo a saída dele. A gente está colocando. O time do Palmeiras vai jogar em Barueri, quarta-feira à noite, embaixo de chuva. É isso. É isso, gente. Não tem que ficar falando é modinha, não é modinha. A rapaziada faz o que quer com dinheiro. É isso. Pensasse antes, lá atrás, quando montaram o contrato da W Torre, estava tendo Jonas Brothers e o menino do Jonas Brothers não conseguiu colocar nem um terço do estádio cheio. Nem um terço. Eu vi o vídeo. Não tem gente. O anel ali da volta no Gol Sul, não tem gente. Em cima ou embaixo? A pista onde fica a galera lá, os fãzão, metade da pista para trás já não tinha gente. Foi um fiasco o show dos caras. E aí, o Palmeiras deixa de jogar para isso. É isso. É isso, rapaziada. Belo planejamento aí da galera do show também. E que o Abel não reclame da torcida, porque a torcida, eu já falei, é o menor dos problemas, tá? Fiquem com Deus. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Manda um sininho aí também, se puderem. Amanhã a gente volta com mais informação. E falhou!